Olá a todos do Instagram! Eu estou de volta com mais uma receita. Lembram-se que eu prometi que até o dia 25, até o dia do Natal, eu ia passar por aqui, pelo vosso Instagram, para deixar algumas receitas que eu faço na minha ceia de Natal. Esta receita, como a outra, não é como a primeira que já foi passada aqui no telefone, mas pronto, acontece. É uma receita que está a ser feita em parceria com a ITA, a Italian Thread Agency, que é basicamente uma agência que está em Angola há 5 anos, a fazer um super trabalho, deixa eu ver quem é, a fazer um super trabalho de promoção, de negócios, de tudo, que sejam produtos da Itália aqui em Angola. Eles fazem um intercâmbio muito grande entre empresários angolanos e o mercado italiano e vice-versa. Então, levam angolanos para a Itália para conhecerem o mercado, para terem um contato com o mercado, trazem italianos para Angola para potencializar o nosso mercado, enfim, fazem um super trabalho. trabalho e eu amo a ITA e amo o fato deles apoiarem esta coisinha aqui de Natal aqui entre nós, ok? Portanto, eu vou fazer uma receita que tem muito a ver com a Itália, como é óbvio, não é? E esta minha receita, que é uma receita que vocês conhecem quase, com certeza, toda a gente conhece, toda a gente faz, mas eu faço a minha maneira e é isso que vocês vão aprender hoje. Eu vou fazer umas rabanadas de pão italiano, é isso mesmo. Eu prefiro fazer com pão italiano, não é só porque a Ita está aqui connosco, ok? Eu prefiro fazer mesmo com pão italiano, porquê? Porque o pão italiano é um pão que tem uma crosta ligeiramente mais dura. E eu gosto de sentir na minha rabanada o centro mais molzinho e a crosta assim ligeiramente, assim a borda, ligeiramente crocante. E com este pão italiano eu consigo esse resultado. Este pão italiano vocês encontram à venda no IP Mercado Candando e eles têm assim a versão mais pequenina do pão italiano. E é também muito fácil, vocês podem encontrar a receita na internet, né? Só porem pão italiano, vocês vão encontrar e podem fazer as vossas rabanadas para o Natal. Então, eu vou vos mostrar, é muito simples, não é preciso grandes medidas, é tudo ao olho. Basicamente vocês vão fazer em função da quantidade de pessoas que vão degustar a vossa rabanada, tá? Vocês vão precisar de leite, vão precisar de açúcar mascavo, ou açúcar mascavado, como quiserem, ovos, uma raspa de limão e um pau de canela. E claro, o pão italiano, né? Como é óbvio. Então, eu já tenho aqui tudo preparado, vou cortar o pão, vou vos dizer qual é a medida que eu gosto. Eu acho que uma boa rabanada, ela tem que ser dois dedos, ok? Tem que ter assim, dois, pelo menos, no mínimo, dois dedos de altura. Ela tem que ser molzinha no meio e a volta, ela tem que ser assim ligeiramente crocante. E a minha rabanada tem mais uma coisa, ela não é frita. Não, porque neste Natal nós queremos ser o quê? Queremos ser saudáveis. E fitz, então não pode haver fritos, ok? A minha rabanada vai ao forno, ela não leva fritura e fica igualmente boa, tá? Bora fazer a receita. Primeiro passo, eu ponho uma cafeteira, uma chaleira, o que for, e ponho a aquecer o leite. Como eu disse, não há assim uma medida exata, né? Vocês vão fazer em função da quantidade do pão e rabanadas que vocês vão fazer. Então ponho o leite, já está a trever, eu vou baixar um bocadinho mais o lume. Eu vou pôr açúcar, não muito, não precisa ser muito açúcar, é só mesmo para aducicar. Não pômos muito, só mesmo um bocadinho. Um bocadinho já pôs quase a... Faz a chica inteira. Vamos pôr essência de baunilha. Uma gotinha só de essência para dar aquele cheirinho, aquele saborzinho de baunilha na nossa rabanada. Fica muito bom. Vou abrir dois ovos. Eu prefiro sempre deixar escorrer bem todos os líquidos. Eu não gosto de ver aquela coisa melada, tipo no tabuleiro, ir ao forno com ovo a escorrer, com o leite a escorrer. Eu prefiro passar no leite, deixar a escorrer aqui um bocadinho. Eu tenho um escorredor, ok? Escorredor tipo de grelha normal. Prefiro deixar a escorrer aqui um bocadinho e depois passar no ovo e deixar a escorrer de novo. Só depois ir para o tabuleiro que eu já tenho aqui, um tabuleiro. Este tabuleiro que vai levar as nossas rabanadas ao forno. Tem aqui já esta bandeja, untada com manteiga e farinha, que vai ao forno. O forno já está pré-aquecido. Agora sim, as nossas rabanadas estão prontíssimas para irem ao forno. As rabanadas acabaram de sair do forno. Eu vou servir e vou acompanhar, porque eu acho que faz todo o sentido, estas rabanadas de pão italiano com uma bola de gelado. Macia no meio, crocante por fora. Eu podia ficar aqui até o dia 25, né? Mas nós ainda temos mais receitas. Por isso, um beijinho muito grande e eu volto mais daqui a uns dias, não muitos, tá? Para trazer mais uma receita com um toque bem italiano. E aí